Opa, então voltamos para o Jardim de Casa Cor. Esse jardim que é na parte do subsolo e é gigante. Quem vai apresentar foi a Marina. Marina que fez esse jardim, Marina Pimentel. Chama Jardim do Refúgio. Primeiro, tá bom, o Denis tem que ficar lá. A gente vai ficar aqui. Por que chama Jardim do Refúgio? Porque é na verdade um espaço para as pessoas se refugiarem. Do cotidiano, acelerado. Então eu quis fazer um espaço acolhedor para que as pessoas ficassem aqui mais tempo. E não fosse só um jardim de contemplação. Mas que fosse um jardim para as pessoas curtirem mesmo aqui. Antes de mostrar a parte ali do jardim do espelho d'água. A gente podia mostrar um pouco aqui da iluminação. Dessa área do lado de cá. Porque a luz está caindo. Ainda temos a luz do dia. Posso pisar aqui só um pouquinho para olhar. Ainda temos a luz do dia. Aqui é um espaço vazado. Algumas das janelas dos ambientes dão para esse espaço. Gigante, né? De novo. São 500 metros quadrados de jardim. E o conceito do jardim foi um jardim contemporâneo. E aconchegante. Então eu pontuei algumas cenas do espaço. Eu acho que eu posso chamar de cenas. Os vasos. Então eu tive algumas cenas que eu puxei esse lado contemporâneo. Que acho que a gente pode ir mostrando no percorrer do jardim. A gente vai conseguir ver todos esses pontos. Que tipos de espécies você trouxe para cá? Tem uma unidade nas espécies que você trouxe? Então, eu trouxe um monocromático verde. Eu usei... São poucas flores. Eu tenho aqui o agapanto. Eu tenho a palmeira vestiária, que tem um tom alaranjado. Que remete ao espelho d'água vermelho. Aquela ali que ele está mostrando? Essa. Ele está mostrando as palmeiras de sombra. Ele está mostrando a vegetação, as nolinas. Ali é uma pata de elefante? Isso. Ai, eu adoro patas de elefante. O espelho d'água vermelho também. Que puxou esse lado do contemporâneo. É, o espelho d'água, está todo mundo perguntando. Mas por que o espelho d'água vermelho? É inusitado, né? Então, a intenção foi essa. Foi de gerar esse impacto. E sair do tradicional. Do que a gente tem em todos os espelhos d'água. O que eu tenho na base do espelho d'água? O que é? É cimento pintado? Não, é uma tinta mesmo. É uma tinta própria para ficar submersa. E ela pode ser usada perfeitamente para esse fim. E ali, a parte da bica sai de uma coluna com o espelho. Exatamente. O espelho eu usei para ampliar ainda mais o espaço. Foi uma solução que eu conseguisse também multiplicar as nolinas, que são as patas de elefante. E ampliar essa área da varanda, que é esse setor aí atrás. Vamos lá. Eu acho que agora o Denis consegue vir um pouquinho mais para a gente mostrar a área da varanda. O cabo Casacor, que é feito esse ano. Casacor Brasília, que é feito esse ano. Num antigo hospital. Então, nós temos três andares de mostra. Então, enquanto vocês assistiam o vídeo, a gente passava cabo para lá e para cá. A Júlia puxava cabo, o Denis puxava cabo. E agora sim, a gente conseguiu chegar aqui a essa varanda. Isso. A varanda é o estar, que eu comentei com vocês. Então, que é um ambiente que as pessoas podem se sentar, bater um papo. E isso pode ser adaptado a qualquer residência, a qualquer prédio, seja comercial, seja residencial. Então, foi essa a minha intenção. E eu mesclei alguns materiais que puxavam a brasilidade. Então, o bambu. Eu trouxe a brasilidade nessa tela, que é do Fernando Vignoli. Que eu acho que é muito importante a gente misturar a arte no paisagismo, que também é uma arte. É interessante essa tela, né? Olha lá. Vocês estão vendo o desenho? Que doideira. Pegadas no céu. Pegadas no céu. Olha lá. Tem uns recortes no piso e você vê o céu. É. Então, foi a intenção de fazer essa mistura de arte, de paisagismo, de trazer bambu, de usar mármore. Também tem uma outra história que eu usei. Foram esses vasos com grama, que também é algo inusitado. Eu fiz como uma galeria de arte. A gente pode perceber os focos de iluminação nos vasos. E com grama, por quê? Porque a intenção é o vaso ser o personagem principal. A ideia era o vaso brilhar. E quem são esses vasos? Os vasos são da Vasecia, de Goiânia. E aí você colocou essa grama, tem essa grama preta. Grama preta. Grama preta. E aqui no meu espaço eu usei e abusei da densidade da vegetação, mistura de tons de verde, espécies para sombra, onde a gente tem área sombreada, e espécies para sol, onde a gente tem a iluminação do sol. A gente tem aqui partes descobertas, onde eu usei e eu pude usar espécies que não sejam de sombra. Você costuma fazer mais jardins residenciais ou comerciais? Eu faço de tudo. Eu faço comercial, eu faço residencial, eu faço muita fazenda. A gente faz muitas fazendas. O nosso escritório, ele se iniciou em Minas, já tem uma história de 20 anos de escritório e eu estou aqui em Brasília há dois anos, me lançando aqui como paisagista, arquiteta e trazendo um pouco da minha história de Minas com a CP Paisagismo aqui para Brasília. De que cidade você é de Minas? Belo Horizonte. De Agamê? Isso, de Belo Horizonte. Então, a nossa sede permanece lá e aqui nós temos a filial, que é a CP Paisagismo por Marina Pimentel, dando continuidade a essa história do paisagismo que é da família, assim, é uma paixão. Por que você veio para Brasília? Por amor. Por amor, move montanhas, move os paisagistas, move os arquitetos, por amor, veio. É, vim casar. Casei e vim acompanhando o meu marido. E aí, montou aqui o teu escritório de paisagismo. Pô, bacana que você faz as fazendas, né? Porque aqui ao redor tem muito, né? É, a gente faz fazendas, a gente faz áreas públicas, praças, residenciais. Aí tem gente que me pergunta, ah, Marina, mas você só faz jardim grande? Não, faço uma parede verde, eu faço uma varanda pequena com vasos. Então, a gente trabalha com tudo, tudo para atender o cliente. Então, tudo para agradar o nosso cliente, a gente faz sendo um jardim pequeno ou grande. O que eu quero é trazer o verde para próximo de todo mundo, que eu acho importante. Qual a tua espécie de planta preferida? Ó, eu ia perguntar coisa bem mais difícil, que era o sentido da vida, que foi bem mais fácil. Eu gosto muito, é, eu vou falar do estilo tropical, assim, eu gosto das plantas tropicais. Eu amo, é, porque na vegetação tropical, a gente tem a densidade, que é o que eu gosto. Eu acho que o pouco, você tem que saber trabalhar ele, e ele tem que ser realmente o pouco. E quando a gente precisa de um frescor, a gente busca na mata da nossa floresta tropical. Então, espécies tropicais agradam. Marina, que veio de Belo Horizonte para Brasília, por amor. Muito legal. Qual o teu Instagram? CP, underline, paisagismo. C, C, P, underline, paisagismo, para conhecer outros trabalhos. Muito obrigada por ter me mostrado o seu jardim. Eu já comecei o programa mostrando um pouco, do lado de lá, onde tem as balanças ali, do lado de fora. A gente tem a rede, os coquedamas. Exatamente. E agora a gente mostrou aqui essa área com esse deck. Agora eu tenho o quê? O quê? Tem que mostrar ali, o penduradinho. Vamos lá, chama o convidão. Vamos lá mostrar, então, que acho que isso a gente não mostrou ainda. A gente mostrou de lá para cá o jardim, mas a gente não mostrou os penduradinhos. A gente, deixa eu ver, estava lá em cima, num outro ambiente, da Valéria. A gente mostrou lá de cima, da Valéria, hoje, no programa de hoje. Ah, isso aqui, né? É, que eu não mostrei. Essa é uma rede que é lançamento. É uma rede? É uma rede que é lançamento da MAC. Então, a gente trouxe essa rede para ser algo também inusitado, porque ela não é uma rede tradicional. Ela pode acomodar duas pessoas, super confortável. E atrás dela, a gente tem uma forração de viburno, reta, como se fosse uma bandeja. Ali na parte de baixo dele. Isso, para realçar os kokedamas. Uma kokedama? Kokedama. É uma técnica japonesa que eu conheci em uma viagem que eu fui para... De referências, né? Para a Europa, esse ano. E eu achei o máximo isso, porque essa técnica, ela elimina o vaso da planta, mas ela continua vivendo, perfeitamente, com a raiz. E eu adaptei ela às espécies do Brasil. Mas como? Mas como? Aquela que... Então, estou com vários pontos de interrogação na cabeça da Marcinha agora. Você cria a planta num vaso primeiro, é isso? Isso. Depois você retira o vaso, envolve ela com uma espécie de argila de bonsai, e envolve ela no musgo, e amarra, e aí tem toda uma técnica para deixar ele com esse aspecto. E para regar? Normal. Com mangueirinha ou um burrifador, tem que deixar sempre a base dela úmida. E quanto tempo depois que você planta a planta, você... Que a planta foi plantada, você pode tirar o vaso e trabalhar? Não existe isso. Ela cresceu, já está uma espécie madura, a gente tem até algumas aqui que estão miudinhas, mas a gente consegue misturar algumas mais maduras, algumas maiores. A gente pode fazer com árvores, eu já vi com laranjinha, que é a coisa mais linda. Então, isso vai mudar, o que vai mudar é o tamanho da base dele. Eu posso pegar qualquer planta na minha casa e fazer isso? Qualquer planta. Qualquer planta. Como é que se envolve o musgo ali? Você vai com a mão e vai amarrando isso? Exatamente, com a mão. Isso é feito um por um, é artesanal e tem que ser com muito cuidado para não machucar a planta. Então, a gente enrola com cuidado. Tem alguns que, de tanto molhar, o musgo está se desprendendo, mas é assim mesmo. Depois, o musgo vai ficando úmido e ele vai umidificando a argila interna e a raiz da planta. É uma argila de bonsai. É uma argila de bonsai que ela tem um tratamento especial. Nossa, que legal isso, né? Coquedama. Isso, e foi feito pela nossa empresa de Minas, pela CP Paisagismo de Minas. Então, foi encomendado de lá e aí a gente trouxe para cá, para a Casa Cor, para lançar isso aqui. Vocês tinham visto lá no outro ambiente que a gente passou, lá no Living Gourmet da Valéria. A gente mostrou, tem algumas que estão penduradas lá em cima. E tem a árvore, que vocês viram. E aqui debaixo, aprendemos sobre o Coquedama. Muito bacana. Agora sim, eu posso provar? Ficar à vontade. Então, agora sim, eu vou te dar um beijo. Muito obrigada, de verdade. E vou provar aqui. Obrigada por apresentar e obrigada pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Eu vou provar aqui a tua rede. Pode ser que vai cair. Ai, meu Deus. Aquele momento que você acha que você vai cair, mas não vai.